O que vai acontecer? O que vai acontecer? Vai dar PT Vai dar Vai dar PT Vai dar PT Vai dar PT Vai dar Vai dar PT Levante a mão selvador Misturou o tequilo e se pode caminar Vai encasar, vai dar bebê Vai dar, vai dar bebê Vai dar, vai dar bebê Vai dar, vai dar bebê Olha o sangue do gigante E foi pro baile muito louca Afim de se envolver Só tem 18 anos, o que vai acontecer? Foi pro baile muito louca Afim de se envolver Só tem 18 anos, o que vai acontecer? Sei, sei, o que vai acontecer? Pra cima, pra cima, pra cima Vai dar, vai dar, vai dar bebê Levante as mãos, levante as mãos Misturou o tequilo e se pode caminhar Vai encasar, vai dar bebê Vai dar, vai dar bebê Vai dar, vai dar Vai dar, vai dar bebê Vai dar bebê A melhor das melhores E foi pro baile muito louca Afim de se envolver Só tem 18 anos, o que vai acontecer? Só tem 18 anos, o que vai acontecer? O que vai acontecer? O que vai acontecer? De caminhar, vai encasar, vai dar Vai dar, 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 vai dar Obrigado.